Olá, neste período de distanciamento social, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria achou uma forma de se manter próxima de seu público. Os integrantes da orquestra gravaram vídeos para mostrar suas práticas musicais e estudos em casa. Confira. Olá, meu nome é Rafael Marques, percussionista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Como todos vocês já sabem, estamos no período de quarentena e durante esse tempo eu tenho feito meus estudos me preparando para os concertos da temporada 2020. Hoje eu vou tocar um trecho do quarto movimento para a vibrafone do Ney Rosauro. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que eu espero que estejam todos o melhor possível com toda essa situação relativa ao Covid-19. E eu vim aqui para contar um pouco sobre minha rotina de estudo em relativa ao meu instrumento. Que com esse tempo a mais que a gente acabou recebendo, eu tenho aproveitado para estudar muita técnica relativa ao meu instrumento. E tenho aproveitado para ampliar um pouco do meu repertório, conhecer peças novas, tocar peças novas. E também tenho aproveitado para estudar o repertório que será executado no primeiro concerto da temporada 2020 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Que eu espero que chegue o mais logo possível. No final desse vídeo aqui tem um trechinho da Quinta Sinfonia de Beethoven. Onde eu aproveitei para estudar um pouco das duas vozes do Kleinete. Kleinete 1 e Kleinete 2. Olá, tudo bem? Sou Marcos Xavier, trompetista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Acadêmico do curso de música da UFSM, trompete, bacharel com o professor Cleiton Miranda. Sou músico desde 11 anos de idade. Comecei a minha carreira musical na Banda da Prefeitura, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso ali nos idos de 89, 90. E em 99, 1999, fiz o concurso da Força Aérea Brasileira, na qual instituição estou há quase 21 anos. Hoje estou na Ala 4, em Santa Maria, e tenho o privilégio de ser acadêmico do curso de música, bacharel e trompete, na Universidade Federal de Santa Maria, uma das universidades mais reconhecidas no Brasil. É isso aí. Vamos nos cuidar, tomar todas as medidas de proteção, para que tão logo a gente possa retomar as nossas aulas presenciais, nossos ensaios, concertos, porque o público merece. Até mais!